Com certeza muitos de vocês lembram um texto antigo, pouco encenado, mas muito lido, muito estudado. Os seis personagens à procura de um autor. É um texto antológico do Pirandello, antológico porque pela primeira vez no teatro moderno, o recurso metatatral, o teatro dentro do teatro, se torna a chave de leitura não só para entender, ler, compreender uma peça, mas ainda mais uma ideia, um conceito que se quer é ainda mais interessante da moldura, na forma da qual o autor a moldura. Ser ou aparecer, ilusão ou realidade. Manter a máscara ou tirar a máscara com o risco ou a certeza de abraçar a loucura e ainda mais, talvez, o deboche geral. Nos seis personagens, a cortina se abre e o público vê no palco os atores que estão ensaiando um espetáculo. E, de repente, entram na plateia, atravessam a plateia, cinco personagens que interrompem o espetáculo, ou melhor seria dizer, interrompem o ensaio do espetáculo. E, apesar de estarmos em 1921 e o público estar acostumado às mais extravagantes novidades cênicas, essa coisa dos personagens que entram no meio da plateia, ali no meio do público, e interrompem o espetáculo é uma coisa estranha. Eles começam a conversar com o diretor da peça que está ensaiando, começam a conversar e pedem para o diretor da peça, da maneira mais verdadeira possível, personagens, talvez, ainda mais vivos dos atores que estão representando os atores. É uma cena muito, muito incômoda. Ilusão ou realidade? Ser ou aparecer? Os personagens estão à procura de um autor para finalmente representar o drama que eles carregam consigo e talvez se livrar dessa história que eles levam. É uma história trágica e escabrosa que eles vivem. Loucura, incesto e morte. Esse ser e parecer é muito claro que trata de coisas humanas nossas, mas são de outras naturezas, onde esses... O Stefano Gerasti fala assim, esses vulcões que explodem dentro desses personagens são diferentes dos vulcões que diariamente explodem dentro da gente. Os cinco personagens, o pai, a mãe e a enteada, e os três filhos, mais um para fazer seis, né? São seis personagens ao final. Esse é mais um, é a Madame Apace. É uma figura excêntrica, extravagante, inquietante, porque aparece no meio do espetáculo e depois desaparece no meio da história. É uma figura central. Central porque é a dona do bordel, onde a enteada encontra o pai, o pai dela, e a enteada não sabe que é o pai dela, e o pai não sabe que é a enteada, até a chegada trágica da mãe, que começa a gritar e eles contam essa história. Às vezes a vivem em primeira pessoa e o público percebe nessa contação do espetáculo por parte dessa família estrana, percebe, ou deveria pelo menos nos desejos do Pirandello perceber, que cada um desses personagens tem uma realidade diferente. Cada um tem a sua realidade. Quando ele demonstra ou revela X personagem, ele, na realidade, está revelando o X personagem para o olhar de quem? Do espectador ou de um outro personagem? O pai, a mãe, a enteada tentam convencer o diretor da peça, o capocômico, em se tornar o autor da história e assim, finalmente, apresentar essa história, talvez se livrar dessa maneira da história. O público, no começo, fica incomodado, né? Depois, alguém vai embora, como sempre acontece quando o espetáculo é incômodo, o espetáculo acaba, finalmente, com um tiro de arma de fogo. e o filho morto no chão, e os atores da peça fogem, e o capocômico também, quando aparece no fundo a sombra longa dos personagens. E a filha ri. O público grita, Manicomio! 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 Estamos em Roma. Teatro Valle, noite do dia 9 ou 10 de maio de 1921, o autor da peça sai de fininho, depois da peça, com o público que ainda vai a Manicomio! 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 Não, com certeza, ninguém imaginava que, dali a pouco, aquele senhor distinto, que foge agora com a filha dentro de um táxi, ninguém imaginava que, dali a pouco, aquele senhor teria se tornado um dos maiores escritores de teatro do mundo, e que, dali a pouco, ele teria ganhado o prêmio Nobel. E que a palavra Manicomio, que ele tanto gritava, Manicomio! 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 No final era uma palavra... Nem era de todo fora do lugar. A não ser que loucos para Pirandello. Somos todos. Ou pelo menos a loucura é uma via de fuga da realidade, ou humor, ou arte. Então, eu descobri um autor que fala dessa desarmonia entre o ser e o aparecer, essa máscara necessária para a convivência social. Giustamente, lei mi dice che Lietta accompagna Pirandello alla prima dei sei personaggi. Perché? Perché Lietta aveva preso il posto della moglie. Lietta, sin da piccola, chiaramente Antonietta, la moglie, la signora Pirandello, era malata. E, come lei sa, in quegli anni le forme esteriche potevano essere interpretate come forme di follia, di pazzia. Era tutta una patologia che oggi, per fortuna, in gran parte può essere risolta. Però, chi prende le redini della casa è Lietta, che già a dodici anni diventa la donna di casa e assume il ruolo della madre. Tant'è vero che la madre, nella sua follia, a un certo punto li accusa di incesto. L'incesto. L'incesto velato dei sei personaggi, tra la figliastra e il padre, è il riverbero di una tragedia familiare. Lietta, a un certo punto, è costretta ad andare via di casa, perché la moglie è gelosa e le accusa, appunto, di incesto. Non credo a tutto questo, credo però al fatto che, nella sensibilità femminile, sostituirsi, lei lo sa bene, insomma, alla madre, può diventare una tragedia. E questo acuisce anche la follia, in un certo senso, della signora Pirandello. Quando Lietta sposa l'attaché culturale al Vaticano, che appunto è questo cileno, e va via, per Pirandello è la fine. Pirandello piange notte e giorno, perché la moglie in una casa di cura, la figlia, che era la donna di casa, viene a mancare. E quindi manca la bussola in quella casa, manca tutto. Le lettere che Pirandello scrive alla figlia, lontana, sono le più struggenti, quasi tanto quanto le lettere che scrive Amartaba, per altre ragioni, che scriverà Amartaba. La vita e l'arte, nel senso geniale autore, è un lineare sutil, quasi imperceptibile. Tanto che, quando ascoltiamo le storie di sua vita, è quasi impossibile non creare continui paraleli tra la biografia e la literatura teatrale. Uno dei maggiori studiossi di Pirandello nel mondo è il professor Pietro Frassica, che insegna a la prestigiosa Princeton University. E fu il che, nei anni 80 del secolo passato, rivela al mondo le carthe che Pirandello enviava, di maniera quasi compulsiva, a Amartabba. Amartabba è stata la grande attrice della compagnia di Pirandello, fui a Musa Ispiradora e, come descobriremo, da qui a poco, molto più. Ho passato notate sulle lettere di Pirandello e della Abba, proprio perché non riuscivo a staccarmi. Andavo a letto alle 4, alle 5 del mattino, perché erano queste lettere come le ciliegie, una dopo l'altra, una dopo l'altra, perché volevo vedere cosa c'è, notate intere, sofferte, perché ci sono degli umori che, insomma, uno coglie, ma è un'avventura straordinaria, veramente. È stata una cosa, per me, unica in tutta la mia carriera. Lieta Pirandello, a figlia prediletta del scrittore, si casa, come vimos, con l'adito cultural dell'ambasciata chilena in Roma e, in 1922, parte con lui, pro Chile, deixando il paio sozinho, come vimos. Nel anno a seguire, l'avventura teatral di Pirandello, del renomato scrittore di romanzi, Pirandello, si torna una cosa seria. E, dopo il fracassi della sua estrella nel teatro Valle di Roma, in 1921, le sue pezze sono inserite per i maggiori direttori di teatro del mondo, in Berlino, in Paris, in Londra, dopo in Nova York, direttori come Max Reinhardt e, più ancora, Georges Pitoiev, che, in una rivoluzionaria incenazione dei sessi personaggi a procura di autor, di un autor, in 1923, in Paris, consagra definitivamente Pirandello come un autor universal. Alliai, è giustamente nessi anni che apparece la figura inedita, del direttore di teatro, così come lo conosciamo oggi, di un artista che imprime il suo olare nella incenazione, dal testo alla scenografia e anche la attuazione dei attori. E Pirandello si appassiona di questa nuova possibilità creativa. In 1924, fonda con il figlio Stefano e altri dramaturgi, amici loro, come Massimo Bontempelli, o teatro d'arte di Roma. Oggi egli si esperimenta nel senovo ufficio. Lui, comunque, in questi tre anni in cui è capocomico, era ossessivo, ha provato tutto il suo repertorio, ha messo in prova tutto e lavorava con grandi attori, cioè attori di grande tradizione, di grande mestiere, cioè gente che sapeva il fatto suo di brutto. E lui aveva, ovviamente, delle idee che lasciava gli attori stare fatti. E sono bellissime le interviste agli attori, al Mirante, questi qua, dicevano noi alla fine della lettura non avevamo capito niente e però lui, vedendo che noi non avevamo capito niente, rideva. Infatti io pensavo che poi ritirasse lo spettacolo. Invece l'ha fatto veramente. No, un grande rivoluzionario. Il teatro d'arte è, come dire, esprime proprio la forma mentis di Pirandello. era quello che lui voleva e in tutto questo lei sa bene che lui si ispirava al teatro d'arte di Mosca di Stanislavski perché appunto è su quella linea che viene creato il teatro d'arte di Roma, cioè la rappresentazione in cui gli attori diventano personaggio. io eu queria ver qual seria o tipo, mas mais do que o tipo, qual seria o corpo? Quais seriam os movimentos? Como se comportaria? Como seria a geografia do lugar dele? Colocava numa situação de investigador de uma pessoa ou uma entidade chamada personagem que eu nunca tinha visto, qual era o seu cotidiano, qual era esse tipo de mundo ou outro, tornou tudo muito mais interessante, porque eu gosto, sou apaixonado, literalmente, não digo mais do que o teatro, mas tanto quanto, se não mais do que o teatro por matemática. Então, descobrir a lógica deste homem ou dos personagens é uma tarefa a qual eu fico, é a coisa que mais me interessa, mais do que, às vezes, a história em si, é descobrir a lógica dessas coisas que não são desse plano. Ou seja, não interpretam o personagens, mas eles se diventam personagens. Tanto é verdade que, apunto, sul camerino degli attores se metteu o cartel de volta em volta, não mais com o nome do ator ou da atriz, mas com o nome do personagens que interpretavam naquele período. É porque tem essa identificação com o personagem que é a característica fundamental do teatro da arte de Mosca. Marta diventa tudo. Diventa affetto, diventa ispirazione, diventa personagem com quem se identifica, diventa lei stessa personagem, come dire, in cui Pirandello si reflete in tudo e vuole, vuole assolutamente, come dire, entrare in questo personaggio femminile. C'è una sorta de transfert tra i dois. E per Marta, però, per Pirandello, naturalmente, tutto questo é un, come dire, l'ultima sperança, l'ultima possibilità della sua vita. Lui era un uomo ormai anziano, soprattutto in quegli anni, a quell'età, insomma, il concetto di vecchiaia era diverso allora. E per Marta, però, c'è questa grande ammirazione per il maestro, ma lei rimane sempre sorda a tutte le sollecitazioni che non siano di carattere, come dire, professionale o teatrale. Pirandello scrive molto, moltissimo. Viene insieme a Broadway, negli Stati Uniti, dove già aveva una temporada a Nova Iorque. Dirige sua compagnia in Italia, il Teatro d'Arte di Roma. Acaba di insieme La Mica delle Molle, nel suo teatro. Cheio di grandi attori, entre i migliori che c'è nella prazza, come Ruggero Ruggeri, ma è che sta a compagnia deli. Una beira da Falenzia. Pensiamo, per esempio, ad un'altra opera famosissima che scrive per lei e che interpreterà magnificamente. È il Come tu mi vuoi. Il Come tu mi vuoi in cui c'è questa donna che durante la Prima Guerra Mondiale i tedeschi, gli austriaci, distruggono la sua casa o la sua famiglia, eccetera, tutto questo, e portano via tutto, lasciando appunto così un po' alcune cose, quadri magari, eccetera, ma portano via questa donna che a un certo punto perde la ragione e vive a Berlino. La portano lì e diventa una chantose, una donna che canta e balla nei teatri così un po' decaduti dove tutte le notti si ubriaca, eccetera, ma viene accolta poi da questo signore che la tiene in casa, questo salter, e lei però la sera va a ballare e cantare. A un certo punto però una sera un uomo, un signore della zona del Trentino, perché lei appunto era questa la zona da cui era stata portata via, dice di riconoscerla e di essere lei la moglie appunto del padrone di questa casa da cui era stata portata via durante il, come dire, l'esodo dei soldati, eccetera, eccetera. e lei dice ma io non ricordo più nulla, io non sono nessuno, io sono quella che, mi vedete, ballare ogni sera e vivere con questa gente, però se lei mi dice che sono quella donna che hanno portato via, proviamo. E allora torna in quella casa, la riportano lì. e l'immagine appunto di questa donna che rientra in casa c'è un quadro che rassomiglia molto a lei, ma non si capirà mai fino alla fine se lei è veramente la donna che era stata portata via o è una donna oppure una donna che accetta questa nuova identità e diventa la moglie di quest'uomo che però per l'eredità, per non perdere la casa, l'eredità, eccetera, la accoglie come veramente moglie. Però lei fino alla fine non sa chi è e chiede a questo marito dice io sono nulla, non sono nessuno, io non ricordo nulla. Allora fammi tu, fammi tu come tu mi vuoi. L'amica delle moglie nuovamente a vita a Arci paressi sovrapporre. Protagonista del testo ten a protagonista del te a protagonista del testo ten o mesmo nomi d'attrice che interpreta Marta. O tema è nuovamente c'è locura, la follia da mulier deli, da mulier do Pirandello, Antonietta, a locura si interseca nella impossibilità del protagonista della pezza di amar. Di amar che? A personaggi o attrice? Marta. È quando Pirandello riceve il convicto di fare una grande tournée nell'America Latina, Argentina, Uruguay, Brasil. Che sape tutto di questa viagine è Alessandra Vannucci, professora all'Università di Rio de Janeiro e direttora Teatro Nove giorni a San Paolo e otto a Rio e ha fatto era in ritardo leggermente in ritardo cosa rara per la compagnia del teatro d'arte perché è stato bloccato per un giorno a Buenos Aires dalle proteste dei sindacati portegni dopo la condanna di Sacco e Vanzetti a New York quindi i movimenti anarchici di Buenos Aires. È arrivato un po' in ritardo e questo era un dramma per lui perché comunque in questi 15 giorni lui doveva presentare 14 testi. 14 spettacoli differenti in 15 giorni non è una cosa per tutti. È vero che il teatro all'epoca era differente ma continua sendo un numero impressionante. L'America Latina era una specie di continuazione della temporada teatral europea tanto che quando arrivava il verano in Europa le compagnie teatrali principalmente le italiane di prosa e di opera grandi e piccole carregavano un navio a vapor sulle sene e partivano. la prima donna della compagnia era la musa degli ultimi anni Marta Abba conosciuta proprio insieme a Massimo Bontempelli nel 1925 la giovane attrice milanese era stata invitata a provare il ruolo da protagonista di Nostra Dea il dramma di Bontempelli inserito nel repertorio della compagnia di Pirandello e aveva immediatamente conquistato l'ammirazione incondizionata dei due per ammaturghi Pirandello quindi va in Sud America principalmente nella speranza di recuperare risorse finanziarie per la sua dispendiosa compagnia sia in Argentina che in Brasile diciamo la presenza italiana era molto importante e quindi loro fanno questa lunga tournée appunto con il teatro d'arte che è una tournée che dura almeno tre mesi e che doveva rappresentare l'ancora di salvezza per il teatro d'arte che ormai era allo stremo perché era un teatro d'arte che non attirava il pubblico in Italia perché rappresentavano Pirandello che allora era un autore come dire non facile e volevano presentavano rappresentavano degli autori giovani e un po' d'avanguardia e quindi non il successo di pubblico mancava l'America del Sud rappresenta soprattutto in quella prima tournée quella grande tournée del teatro d'arte l'ancora di salvezza che però poi non si risolve evapora perché tornata in Italia la compagnia ricade ancora in più debiti problemi finanziari eccetera fin quando poi nel 28 si dissolve completamente ora l'America del Sud rappresenta un territorio quasi italiano un luogo dove si può andare a rappresentare dove la nostra cultura è accolta bene ma il Pirandello viene l'America e la Cina anche per un altro motivo claro che la vita e l'arte del Pirandello nada nunca è o che parece serbo la situazione particolare di tutto questo qual è? è che Lietta va via però ha questo marito avido e il marito sa bene il debole che Pirandello ha per Lietta ed è una continua richiesta di denaro cioè quelle lettere mi davano ogni volta una come posso dire una coltellata nel fianco perché capivo benissimo quando le leggevo che dietro c'era quest'uomo che spingeva la moglie a chiedere sempre più soldi al Pirandello quindi c'era questa dinamica quando entra in scena Marta Abba alla fine del 24 e per tutto il 25 Lietta non può accettare tutto questo perché inconsciamente era lei la donna di Pirandello e quando sente dai giornali e vede che lui ha questa passione per Marta Abba che l'aiuta nel teatro d'arte anche finanziariamente tutto e quindi rientra in Italia come fosse lei la donna tradita e allora cosa fa? Ruba tutto quello che può e riparte per l'America del Sud quindi questi sono fatti che solo attraverso le lettere anche quelle non pubblicate perché io molte cose non le abbiamo potute pubblicare e non le ho neanche allora non le ho potute scrivere adesso le scrivo con più tranquillità tanto anche le figlie le nipoti sono morte ormai tutto fuori diritti e quindi non ha importanza adesso le posso dire però non so se mi sono spiegato pirandello e poi che che di un giorno di un di una attrazione del show business eles erano giudati nel palco quindi figuras come pirandello un escritor che in 27 già ele já tinha socialidade, pelo menos, da sala de ensaio, mas era, na verdade, um afamado literato, que só se explicava por escrito, era incluído numa programação de entretenimento, de público entretenimento, e que contava com a presença física deles. Então, me parece que todas as reações que a gente pode estar pesquisando, ventiladores barulhentos, suores, encontros, desencontros, apropriações ambíguas, as perguntas que fazia, que o público fazia, mostra todo um panorama muito interessante de um espelho quebrado, ou seja, essas conferências, nas quais um produtor, como eram, por exemplo, os grandes produtores de temporada, residentes em São Paulo, mas de origem italiana, como, deixa eu ver o nome aqui, era o Faustino de Rosa, um grande produtor da década de 20, o produtor chamava o ilustre, por causa da sua fama intercontinental, o conteúdo que o ilustre proferiria não era definido por nenhum tipo de programação, o ilustre chegava num país do qual nada conhecia, sem saber absolutamente nada do contexto ao qual ele ia se dirigir com a sua palestra, e o público só queria se divertir, e ver o ilustre em apuros. Então, a questão ali dessas celebridades no palco me interessou muito, por causa da saída obrigatória dos literatos, do recinto das letras, que representou para eles também um mergulho bastante repentino na performance ao vivo, com todas as suas cargas de equivocos e desincontros. Mas também com aspectos negativos, porque se lembrou que quando eles chegam a Montevideo, e na Baia, etc., eles ficam acolte malamente, porque muitos foroscitos antifascistas se eram refugiados ali, e os antifascistas que eram em Sud-America consideram a companhia d'arte de Pirandello uma companhia solventada, que é o termino que eu uso, como dizer, sostenuta, finanziada, do fascismo, da Mussolini, porque o teatro d'arte nasce com a aprovação e a espinha economica de Mussolini, pessoalmente de Mussolini. Então, eles ficam criticados porque muitos foram deixados por razões claramente políticas, como sabemos bem, que andavam em outros lugares por via, sendo antifascistas. De Montevideo, parto e vai até o Rio de Janeiro, em atraso, como Alessandra nos contou, e chegam ao Rio de Janeiro, onde quem o espera, além da enorme comunidade italiana, é o ator mais famoso da época, o artista local, especialista em Pirandello, Jaime Costa. O único, e era verdade isso, o que se dizia, o único intérprete do teatro de Pirandello no Brasil até aquele momento, era um autor da velha guarda, um beniamino do público, muito amado pelo público, chamado Jaime Costa, que tinha rodado o Brasil mesmo, o interior também, durante muitos anos, desde 1924, durante três anos, com uma montagem de, pois é isso, com o ESV Party. Pirandello, então, em 1927, trocando de cortesias, ele tirou a peça do cartaz da sua temporada, para não fazer concorrência ao colega, Jaime Costa. E não só isso, arumou um frac, alugado, acredito eu, e compareceu. Eu gosto de ficar pensando, aí não tem como, é bom que a gente é diretor de teatro, que a gente pode inventar. Pirandello que vai alugar o frac, para ir na temporada do outro. E por que ele foi de frac, é certo, porque ele compareceu, a traje, a rigor, está escrito nos jornais, na apresentação de gala no Teatro Trianon. O Jaime Costa, se vocês forem ver pelas fotografias, era um ator de corporatura maciça, eu sempre penso em Gilberto Gove, quando vejo a foto do Jaime Costa, porque era um ator meio grosso, que emprestava ao protagonista de todas as suas peças, mas especialmente dessa, do Alberto Aldiz, também uma sua expressão típica, uma expressão colérica, aqueles bigodes de português, e umas olheiras fundas, como o Gilberto Gove, a gente tem um grande comediante. E ele era muito bem amado pelo público e se comportava como bem amado pelo público. Então, fazia o quê? Ele não ensaiava junto com a companhia, tradicionalmente, ele colocava uma cadeira ali e quem ensaiava eram os atores com primários, ele improvisava. Isso é importante entender, porque toda a tradição do teatro brasileiro, que se parece muito com a tradição do teatro italiano, dava esse privilégio, era um privilégio o ator principal improvisar, como na tradição, porque o improviso se fundamentava na presença do ponto e dava licença ao ator fazer aquele papel todo dia diferente. Porque ele recebia o texto e propunha todo dia uma interpretação diferente. Então, a gente tem que valorizar também esse tipo de atuação. Mas o que ele fazia? Ele recheava as peças de piadas, de cacos, e cortava sem piedade os papéis dos outros quando fossem eficientes. Então, sem nenhuma coerência. Ah, essa fala, eu gostei, o público gosta. Vou pegar. Mas, Jaime, não tem nada a ver com o seu papel. Não importa, né? Vamos lá. Então, a questão é que, para a ocasião, olha o que ele fez. Ele chamou um diretor, chamado, na época, um ensaiador, porque o conceito de diretor ainda não existia, a gente ainda não existia, um ensaiador, e pediu para um ensaiador, Átila de Moraes, para disciplinar um pouquinho o evento, por causa da presença de Pirandela. Tirou o ponto, olha o esforço, né? Tirou o ponto e estreou. Aí, o que aconteceu? Pirandela assistiu, foi entrevistado na saída, quente assim, vapte-vupte, e falou o que ele pensava. E ele disse que gostou muito, louvou o bigode, eu já penso que ele estava de sacanagem, mas, enfim, pode ser que não, louvou muito o bigode do Sr. Jaime, o vestidinho de dois palmos da menininha esmênia, a sobrecasaca estilo 1830 do professor, isso é muito Pirandela, né? Ele fala isso. E a caracterização que ele achou magnífica. Aí diz o jornalista que perguntou ao mestre se ele tinha entendido. E parece que Pirandela respondeu, não entendi nada não, senhor. O Sr. Jaime me fixava como para me consultar e eu acionava, aprovando. Aí a gente imagina Pirandela ali de fraco, sentado na primeira fila, sem entender nada, adorando o bigodinho e o vestidinho e fazendo hum hum para o ator que está observando ele. Mas, pergunta o jornalista, se o senhor não entendia, como é que aprovava? Pergunta cabível. E parece que Pirandela respondeu, mas é por isso mesmo que eu aprovava. Pirandela pega o trem no Rio com sua companhia, chega em São Paulo, onde o espera a maior comunidade italiana no Brasil. A imprensa o espera na Estação Norte. O jornalista do Fanfulla, que era um cotidiano impresso em São Paulo, com uma tiragem de 40 mil cópias diárias, escrito em italiano para, evidentemente, a comunidade italiana, o segue até a porta do quarto do hotel. Pirandela. Não consegue dormir. Mesmo assim, é o primeiro a entrar no teatro para os ensaios, porque sua companhia tem que apresentar 11 espetáculos em 10 dias, no teatro municipal, completamente lotado. Essas apresentações deixarão um marco profundo na memória teatral da cidade. Pirandela traz para São Paulo uma ideia de teatro, onde o texto teatral deve ser seguido como uma partitura, onde os atores atuam como uma orquestra e a encenação é uma extensão dos conceitos expressos pelo autor. Pirandela transfere seus conceitos sobre o mundo e a arte nas suas encenações, e isso é uma novidade. Mas precisamos lembrar que, em fato de novidade cênica, São Paulo não era por nada carente. Poucos anos antes, por exemplo, o teatro municipal tinha hospedado os balés russos de Jagilev, estrelados, nada mais nada menos, pelo grande Nijinsky. E muitos outros artistas da vanguarda teatral mundial começavam a incluir São Paulo na rota das turnês internacionais. O teatro do Pirandela talvez dá início àquela reflexão profunda sobre a arte do ator, ciclicamente presente nos palcos brasileiros, e da qual o último grande mestre foi, sem dúvida nenhuma, Antunes Filho, ativo por muitos anos no Centro de Pesquisa Teatral do Sesc, de São Paulo. Foi com Antunes que o jovem Cacá Carvalho conquista a notoriedade internacional em 1978, com Macunaíma. Hoje em dia, Cacá é considerado no Brasil e na Itália também não só um grande ator, mas também um dos mais relevantes intérpretes de Pirandela. Como você vai fazer ao trabalhar enquanto artista que esses dois lados sejam, para o espectador, claros? Qual é o mais forte? É evidente que esse aqui, esse no caso, esse que é construído, a máscara construída para conviver socialmente, é uma máscara que cada vez que você a retoca, ela fica mais forte. Então, ela vai virando característica, ela vai virando tipologia comportamental. Não é? E aí, se assemelha a caricatura. Se você for demais, você precisa saber bem a dosagem, porque ele tem um conflito. Se você esquecer o conflito e se for só fazer a máscara social, cada vez você vai fazer mais uma caricatura. E aí é esse limite difícil para um artista onde você precisa ver que lá dentro ele sofre. Lá dentro ele sofre. Porque os personagens pirandellianos, a base do humorismo, quando ele coloca o grande ensaio sobre o humorismo é que existe um sofrimento interno e nós rimos exatamente dessa coisa que ele não sabe lidar. Não é que faz com que ele cometa a ativa de falar coitado. Coitado. É tão claro, mas quando você está lá naquela situação, você se comporta igual. Entende? Então ele é grandioso porque ele retrata com tintas muito fortes exatamente essa dificuldade de se entender que todos nós temos. isso. Isso connubio artistico real e concreto vero que vai bem al di lá diciamo dell'amore platonico, é um connubio artistico é uma... Sim, sim, sim. É um estilo fondamentale. É l'unica cosa vera. Vedo te nel personaggio. Ti mando il primo atto, fammi sapere cosa ne pensi. C'è questa collaborazione in cui le reazioni dell'attrice per la quale egli scrive il dramma diventano importanti perché sarà lei il personaggio che dovrai interpretare quell'opera. Pirandello volta outra vez na América do Sul é 1933. Questo momento siccome lui amava molto questa figlia moltissimo questo viaggio questo secondo viaggio in Sud America diventa quasi la rappresentazione di quando si é qualcuno diventa quasi una scusa di riavvicinamento con la figlia. In compagnia di Pirandello está o iscrittor Massimo Bontempelli pigia Michele Gialdroni e iscrittore direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di San Paolo che non scontasse un fragmento dessa viagge a parcerdo interessantissimo libro di sua autoria Carcamani e scrittori italianos in America Latina. Pirandello vuole andare essenzialmente in Argentina per la prima della sua nuova commedia Quando si é qualcuno sa di trovarvi molto entusiasmo per la più recente drammaturgia italiana barriere linguistiche superabili e una rete diplomatica disposta a sostenerlo lui che aveva aderito al fascismo con una lettera Benito Mussolini che prendeva le distanze dalle proteste suscitate dal delitto Matteotti nel 1924 certamente non è l'impegno politico a motivare la presenza di Pirandello in Sud America e lo scrittore é molto attento in questo secondo soggiorno dopo le critiche subite nel corso della tournée del 1926 a presentarsi come personaggio assolutamente apolitico é proprio bontempelli però a giocare di un brutto scherzo quando nel corso di una conferenza dello scrittore comasco sugli spettacoli di massa intitolata dal melodramma del novecento al campionato di football all'università di Buenos Aires salta la corrente scoppia una gazzara tra studenti fascisti e antifascisti Bontepelli con spirito goliardico intona clamorosamente le prime strofe di giovinezza l'inno della gioventù fascista la luce torna in sala il brusio non si ferma scoppiano tafferugli deve intervenire la polizia la sera stessa i due scrittori sono invitati ad assistere a uno spettacolo teatrale al teatro nazionale per ricambiare l'innovazione del pubblico Bontepelli alza il braccio teso nel saluto fascista poi ci ripensa e alza anche l'altra mano in un goffo tentativo di mitigare l'aggressività del gesto Pirandello se la ride dai suoi spalle in sala molti ospiti sono indignati è il fascismo della provocazione ad affacciarsi in questo episodio più che quello della prepotenza e dell'oppressione Pirandello ha anche una motivazione personale per visitare Sud America dato che l'amata figlia Lietta vive da molti anni in Cile e può raggiungerla in Argentina durante le travagliate prove di quando si è qualcuno presentato in Prima Mondiale al Teatro Odeon di Buenos Aires il 20 settembre 1933 Pirandello insoddisfatto della compagnia locale a Buenos Aires ha preteso di dirigere lui stesso la sua commedia e di sostituire alcuni attori certamente non ha il tempo né la forza di immaginare un viaggio in Cile per conoscere la realtà in cui vive la figlia di Lietta la questione politica è un ratio importante per intender Pirandello e se ho tempo quando gli volta la prima viaggia in America del Sul è famosa la sua briga in un ministerio della cultura io non so se in un'epoca si chiamava ministerio della cultura o ministerio del turismo o algo assim enfim Mussolini in persona gli cortò ho sfinanziamento da compagnia do teatro d'arte di Roma che devi che feciare e Pirandello saio da Italia in Alemania Pirandello non c'era un buon GPS probabilmente ma è in questi anni senza casa e senza rumo che gli dà inizio a una nuova peschisa artistica quando noi parliamo quando noi parliamo proprio in quegli anni nel 27 26 27 scrive la la nuova colonia che cos'è la nuova colonia è un'utopia un mondo dove tutto funziona dove la gente ha gli stessi diritti dove non c'è nessun capo e questo suonava al fascismo come una critica crea questo mondo utopico dove la politica non entra più persone che hanno lasciato la terra ferma per andare a vivere su un'isola che era stata distrutta da un vulcano è dove ricomincia una vita nuova Marta muda per gli Stati Uniti Pirandello riceve il premio Nobel e voltò per Roma e dopo una lunga doenza morre in 1936 al lato della figlia Lietta deixando inaccabata sua obra prima una una di gigante della montagna pietro Gildroni. Eu quero agradecer todos vocês que ficaram conosco até agora. Ciao, até mais! Le circostanze di hoje ci riportano a questa visione, a questa visione incompleta della vida, a questa visione che ci sfugge, che non é que ela que deveria ser. Tchau, até mais!